Puxa, puxa pô, puxa, puxa porra Eu tô ajoelhando, me ajuda, me ajuda Ela morreu, nossa senhora Morreu, é doidão Puxa, puxa, dá minha vai, puxa, puxa, puxa Rapaz, tinha a lanterna, deitei um, é Puxa, puxa Caralho, sua boca Vai, vai, puxa Viu, bem, um Puxa, cara Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Puxa